Qual o desafio da central e dos sindicatos nessa questão da nova comunicação aí nas redes? O desafio é conseguir se livrar de uma coisa que a gente automaticamente absorve, que é a questão da hierarquia. Nós vivemos num mundo industrial, um mundo organizado em torno da hierarquização, e as redes sociais rompem com isso de certa forma. Você tem um mundo vertical das hierarquias que existem na indústria, na CUT, onde eu trabalho, e você tem as redes sociais que fazem um trabalho totalmente horizontal. Então, o que é fazer um trabalho horizontal e qual é o desafio? No trabalho horizontal você tem que ter uma atitude para capturar toda a informação que vem dos seus parceiros, a idade do compartilhamento, que a gente brinca do Facebook, quer dizer, você não está numa hierarquia em que você só dá informação e não recebe nada. Você tem um plano horizontal em que você troca a informação com os outros e valoriza tanto os outros quanto a sua própria opinião e as suas próprias informações. Esse é o grande desafio que eu acho que está diante da CUT e de quem milita na área da comunicação. Azenha, o pessoal fala muito da questão da linguagem. Como você vê o desafio também dos meios sindicais trabalhar uma linguagem apropriada para a sociedade e para a juventude, principalmente? Hoje há uma grande disputa pelo interesse de qualquer cidadão, não é só do jovem, do mais velho também. Você é bombardeado diuturnamente por informação. Você tem informação dentro do ônibus, tem informação dentro do metrô, pelo celular, por aviso sonoro que vem no celular com a informação do quem fez o gol no jogo que você está acompanhando, a televisão em casa, a internet. Então você é bombardeado. Há uma grande disputa por aquele leitor, por aquele telespectador e ouvinte. Então você tem que fazer uma comunicação que seja rápida, imediata, instantânea, que chame a atenção da pessoa para o assunto sobre o qual você quer falar. Eu diria que hoje a linguagem visual é muito importante como essa primeira comunicação, esse primeiro contato. Foto, cartum, charge, desenho e vídeo. Isso tem aquele primeiro impacto e a partir daí você pode trabalhar a comunicação sindical, a comunicação cotista, num segundo momento, dar as informações em textos, em debates mais aprofundados, em documentários, mas aquele primeiro momento é muito importante. Eu, no meu blog, no que eu faço, eu concentro, tento concentrar no vídeo, na foto, nesse primeiro momento que chama a atenção do leitor. O marco da internet é importante, Azeio? O marco da internet é essencial. Por quê? Porque hoje nós temos esse campo em que o meu blog, ele está no mesmo, dentro da internet, na mesma arquitetura, que é a Globo, que é gigantesca, que é um monopólio. O site da CUT também, ele está lado a lado com o site da Globo aqui, trafegando com a mesma velocidade, né, os dois. Se, por exemplo, o marco civil não passar, se não houver neutralidade da rede, que é uma das disputas que existem dentro do marco civil, o que vai acontecer? As telefônicas que controlam a estrutura, a infraestrutura da rede, vão privilegiar os conteúdos que forem pagos. Então, por exemplo, elas podem chegar para a Globo e dizer assim, Globo, me paga mil reais por mês, um milhão de reais por ano, e eu vou fazer o seu conteúdo viajar muito mais rápido na internet do que o conteúdo da CUT. Então, a internet passará a reproduzir o que existe na sociedade hoje, essa diferença de renda que existe na sociedade. ela vai ser transmitida para o mundo digital, onde hoje você tem essa equiparação. Então, por isso aprovar o marco civil é tão importante, porque se a neutralidade da rede, por exemplo, for destruída, o que vai acontecer é que nós teremos um fosso muito maior entre quem tem poder, dinheiro e quem não tem. Obrigado.